. 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 Olha lá Tiago, olha a prancha Tiago. Olha lá a prancha Tiago. Não vai pra lá não Bi, vem pra cá. Pera aí Zé Dennis, pera aí, deixa eu gravar o ombro aqui. Deixa eu gravar o ombro Zé Dennis. Olha a prancha Tiago. Olha na carretinha. Ô Zé Dennis, ajuda o ombro Zé Dennis. Tá indo? Tá indo um pouco. Ajuda. Ajuda o ombro Zé Dennis. Tá bom vai né. Não sei não, vamos lá pegar o peixe. Vai, vai, enrola. Aí, é aqui. Cadê o coador? Cadê o coador? Não tá indo não. A senhora quer chegar o peixe, cadê o coador? Tá ali. Intervalinho do meninão do Suzano. Ah não, tá brincando. Tá brincando. Tem que ir lá pra proxar a linha. Não vai gastar aqui. Nossa mãe. Puxa Bi, esquece Bi. Puxa, não tá nem não. Tá pegando sua linha lá Zé. A minha? É. Não é daqui a tamanho, não é menor. Cadê? É boa hein. É boa hein. É boa hein. Grande uma bitela chegou agora hein Zé. Nossa Deus. Olha lá a bitela. Vai Zé Denis. Vai Zé Denis. Aí ó. O tal do Denis. É o tal do Denis aí ó. Puxa. Pegou a linha sua. Nossa que prancha galera aí. Pegou do Thiago. Pegou do Mar. Olha Thiago. Olha Thiago. Pegou a minha também. Ôh. 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 de farelo de arroz com farinha de trigo e um pouquinho de ração de coei o duro é a dificuldade que está, aqui ó, tem um mato aqui do lado, muito ruim para jogar o molinete muito difícil jogar o molinete aqui, mas tendemos que puxar um bom ali, viu, na corredeira ainda puxar um mais top na corredeira ali o rico corre para baixo interessante que a água está moretando para cima e o rico corre para baixo vou dar esse lance aqui para vocês verem aqui de barra daquelas árvores aqui, vê vem cá 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 sabe tela vem cá vem cá vem cá você está doido, galera vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá não joga água em mim não vai respeita meu bigode aí, galera top 42 centímetros 42 centímetros aí aí pegou pegou, abim pegou, abim pegou, abim curimba também tomou a linha tomou a linha e aí e aí essa é a boa essa é a pura cadê, ela apontou aí já? não, não, não olha, e a saca aí o que é saco que está fazendo aí? peixe peixe tem saco para lá tem saco no mar olha, o tamanho tu zulegona, rapaz, bonita não, não, curimba o que é isso? não é curimba não é curimba não é não, não, o peixe pirar, pirar, pirar é mesmo? pirar, pirar esse aqui vai ter que soltar, viu? isso aqui é extinção isso aqui não tem que soltar é o pirar isso aí? é vamos tirar foto dele nós veio tem pin pirar vim, vamos soltar ele lá esse é o pirar, galera tem extinção vira aqui esse é o pirar o peixe em extinção nós soltamos ele aí agora vamos soltar ele vamos soltar ele porque é o peixe em extinção não, não leva olha o ventão mas o Mike vamos soltar agora para agora para e tirar foto aí vamos parar é só tira foto se quiser só printar depois vamos soltar vamos soltar o peixe tem extinção tem que soltar meu Deus peraí vamos fazer uma capa aqui peraí deixa eu passar daí esse foguinho morre rápido esse barabinha o gás te estica de novo olha o tanto que ficou azul agora nu, ficou grande pronto agora vamos soltar ele olha que peixe bonito vamos soltar vamos soltar soltar uns pouquinhos coloca primeiro espera coloca e segura o rabo dele coloca e segura o rabo dele para ele poder pegar oxigênio comigo olha lá vamos soltar vai para frente para trás vai leve ele para a água limpa vamos soltar aí pode soltar pode soltar vai embora tchau vai com Deus vai embora vai com Deus vai embora que pesca credo você está doido você está louco galera olha olha rapaz olha rapaz como vai pescadinha você está louca burimba louco olha lá galera olha rapaz nadinha está aí com nós aí hoje olha 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 você está doido vai irmão tira puxa vai não não está bem pega está bem pega vai arrasar vai não está bem pega tem uma conta aqui olha Zébinha olha Zébinha Zébinha eu morei para levantar aí ai 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 é o tamanho da bitela galera acertou um monstro aqui cadê o quadro já prepara o quadro aí prepara o quadro aqui entrei monstro está muito piso do pio verdadeiro menino ô bicho cadê o quadro aí é o quadro aí dentro olha é o quadro aí dentro pega o quadro gente aqui calma já está bem pego aqui ô mutria que isso glória a Deus tem a massinha do dentro ó toma aí ó qual é a sensação Tiago eu estava doido pescaria brasileira monstro monstro olha lá ô glória a Deus eu falei para você esse aí dá mais de dois não estou falando com o Zé estou querendo não chega o pau não deixa igual o meu lá chega vem Tiago vem Tiago é besta dá uns 60 centímetros aí ó glória a Jesus vamos medir lá agora você está doido dá aí é bonito você está louco vamos pegar o dentro melhor Tiago você está louco vamos chegar ali para nós medir vamos medir sabia que era está gravando não? acho que não agora que vai gravar Tiagueira tem que pegar agora ae que não Jacundá ha 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 ah caramba corimbão olha vem galera passa por baixo aqui caramba corimbão caça bitela olha, olha lá o quadro aqui olha olha não cabe a bitelinha aí, olha será que a bicha é bruta, menino? aí aí olha olha lá ó, bem fisgado, hein? você tá doido, hein? fiz mais anzol, agora eu tô aprendendo professor meu ali foi de bom valia tá pescando com três anzol tá pescando errado meteu os anzol vai pular vai pular vai pular galera, eu vou ter que passar pra ali aí, turma dá um frito 40, não é 40 não, né? 35, né? fazer um frito lá no... ó, Dens nesse lugar aqui, onde a gente tá pescando aqui, será que tem onço? tem não, tem não vai pular robo sai vaza, pô corre, vim corre, vim corre que aí, chato? que aí, chato? robo, robo, robo energia não, Dens? não, não, senhor? você vai escair, você vai escair, seu caçote? é, esse aqui é o bicho mais limpo que tem, senhor aí, galera, o caçote, hein? isso é bom pra... a boquinha, Dens ô, caçote pode ficar bom, hein, Dens? vai, não você vai colocar o bacãozinho, hein? aí, tá gostinho, filho, você tem agora mesmo? nossa, Deus, faz um trem desse não não, faz um trem desse não, Dens você tá doido? tá mal, meu, seu filho aí, tá fazendo uma macarronada aqui também, não arrumando o vídeo pra ele tá filmando o vídeo pra lá, o lado você tá doido, hein, Dens? nem cachorro não come, Dens não sobra? não é só você tem habilidade, viu? onde você aprendeu isso, hein? lá em Pirapora Pirapora aí, galera, ó agora eu vou machucar pessoal, finalizando mais um vídeo aqui três dias e meio de pescaria pescaria foi ótima vou deixar o telefone da pousada na descrição do vídeo pra quem quiser alugar a pousada turma, gente boa aí nós conhece, Deus de muitos anos, né, Débora? uns 20 anos nós conhecemos, não tem mais ou menos? tem mais uns 20 anos, né? foi bom demais, pescaria vai agora, precisamente, duas vezes por ano aí vem aqui, fazer esses vídeos aí eu gostei falei pra ele, comenta aí, coisa aí uma das maiores pescarias da minha vida pela situação da pescaria você ficar num barranco pescando e só barranco 10 barrancos e brinquizou é bom demais faz a comida na beira do corvo pertinho aqui, ó pousada top gostei demais barata ficou 600 reais pra cada um comeu, bebeu à vontade trouxe carne boa trouxe coisa boa então é isso deixa o like deixa o comentário um grande abraço tamo junto valeu so cute so cute so cute Obrigado.